Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. A história do grande presente de Natal e uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele para a gente. Ela se chamava Maria e gostava de ir no campo brincar com as flores. Até que um dia um lindacinho apareceu e disse assim ó, papai você colocou um neném na tua barriga e ele mostrou um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas o manjo também apareceu para o José e falou assim ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria por uma viagem muito comprida. Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria a cor do olho. Se por acaso ele ia ser bombeiro. Se ele ia gostar de pilhaça. Se ele ia gostar de jogar palma. Se ele ia curtir andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém. E o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas se você acredita que eles não tinham onde ficar, todo mundo dizia assim, não tem vaga. Ó, tá lotado mesmo. Aqui não. Fui embora. E Jesus, não tinha nem lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a cabana dos bichinhos. E eles bateram e bateram na porta. E aderam ser recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando. O que que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milhão apres. E ali, tendo com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. Aí, apareceu lá no céu, uma linda estrela brilhante. Ela chamou três reis marcos para conhecer e adorar o novo rei. Os reis ficaram muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo. Para o bebezinho Jesus. E lá no campo, os pastores também foram chamados para conhecer o Filho de Deus. De repente, para o seu mercejo, com muitos e muitos anjos, os praudoram Jesus. Eles correriam. Imagina só como foi isso. Andes, magos, pastores e bichinhos fizeram festa com a chegada do nosso rei. E foi a festa mais linda do mundo inteiro. E assim, aquele lugar bem simplesinho, cheio de sujeito, estava cheio de alegria. E essa é a história do primeiro Natal, quando todo mundo ganha o melhor presente. Um rei de um reino que nunca vai acabar. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.